Olá, eu sou o Newton e eu tô fazendo esse vídeo depois que eu fiz o vídeo sobre a resposta do Silvercorp, a resposta do Morão, né? E agora é a resposta do Morão, a resposta do Silvercorp. Bom, eu vou comentar um pouco, né, com pontos pertinentes e importantes aqui, eu vou mostrar o vídeo completo pra vocês também, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês fiquem comigo até o final. E se você gostar, se você gostar do conteúdo do canal aqui, que é isso aí, eu não vou falar muita coisa, dá uma olhadinha. E dá o like, por favor, porque isso me ajuda muito, ajuda muito o vídeo a ser recomendado pra outras pessoas e a descobrir outras pessoas. E me ajuda a ganhar o dinheirinho, né? Apesar de até hoje eu nunca ter ganhado nada mesmo sendo monetizado. Enfim, papai, eu amo vocês, vamos pro vídeo e é nóis, vão assistir isso aqui. Antes de assistir, né, antes de assistir eu quero falar pra vocês que realmente, galera, essa parada de se inscrever, comentar o vídeo e dar like me ajuda demais. Então, por favor, deixa pelo menos um oi aí, fala pelo menos alguma coisa referente ao que eu vou falar aqui, porque eu tenho coisas importantes pra falar pra vocês também, tá? E eu queria começar falando que, assim, eu achei muito massa a forma como o soldado respondeu o Supercopy, né? Achei muito massa a forma como ele começou o vídeo principalmente. Enfim, eu não vou dar muita spoiler, a gente vai assistindo e aí a gente vai comentando ao longo do tempo. Vamos lá. Não vai ter edições, então tudo que eu falar aqui, todas as minhas palavras que forem ditas, elas não retornarão. Ele fez uma live. Então, palavras vão ao vento. Eu simplesmente anotei aqui um pouco de coisa que eu vou falar, que é pro Silvercopy, o Derek, eu não sabia da existência dele até alguns dias atrás. Eu, como policial, eu fui ter conhecimento do último vídeo dele e eu não gostei. E eu queria começar esse vídeo aqui com uma coisa que pode abalar o Brasil. Uma coisa que pode fazer com que muitas pessoas aprendam que a humildade é o remédio de todas as coisas do mundo. A humildade é uma coisa que, se a gente colocar em prática, nós temos um futuro imenso aqui no Brasil. E eu começo essa live, essa resposta pro Silvercopy, com essa palavra. Se ele está muito nervoso por eu ter chamado ele de projeto de bandidinho, então eu estou aqui mostrando a minha cara e pedindo desculpas sobre eu ter chamado ele de projeto de bandidinho. Então, eu já começo assim, mostrando a humildade. A humildade. Todos nós devemos praticar a humildade. Agora, olha só, por que eu chamei ele de projeto de bandidinho? Porque a primeira impressão é a que fica. Eu vi o Silvercopy com uma arma de fogo, portando uma arma de fogo, obviamente ali sem porte, porque a gente sabe que é complicado o porte de armas no Brasil. E ele cometeu um disparo em via pública. Se a gente for colocar isso na letra da lei, um disparo de arma de fogo em via pública é crime. Não pode ser cometido. Eu não faço isso. Eu tendo porte, eu não faço isso. Então, foi por isso que me veio à cabeça projeto de bandidinho, pela atitude dele. Então, é por isso. Mas, se ele está tão nervoso e ele acha que eu devo desculpas, eu estou aqui para começar esse vídeo pedindo desculpas nessa parte. Tá bom? Nessa parte. E eu não vi, em momento nenhum, no meu vídeo, eu xingando ele de filho da P. Em nenhum momento eu xinguei. Ele me xingou mais de dez vezes lá, não sei quantas vezes. Filho da P, filho da P, filho da P. Então, o meu diálogo foi diferenciado no meu vídeo. Eu não tive palavrão com ele. Ele me parece um pouco ansioso aqui. Atenção nas forças vocais. Se você comparar com o do outro vídeo, ele toca a voz mais prensada, digamos assim. Não sei se por conta da repercussão que deu, não sei. Mas ele me parece mais ansioso. Tá? Então, eu acho que nesse ponto aí, eu acho que ele deve estar muito nervoso mesmo. E outra parte aqui, pessoal. Eu quero continuar essa resposta aqui da seguinte forma, da seguinte questão. Silvercop, mostre a sua CNH para todo o Brasil. Coloque a sua CNH da data anterior ao acidente, tá bom? Aí sim você pode me dar um cala-boca muito bom. Um cala-boca excepcional. Basta você mostrar a sua CNH, beleza? E você disse que estava conduzindo o veículo. Então, se você conduz um veículo sem CNH e se envolve em um acidente que causa a vítima de alguém, obviamente deve responder, no mínimo responder, quem é o condutor daquilo, quem é o condutor daquele momento do acidente. Então, você só precisa mostrar a sua CNH aí para todo o Brasil para me dar um cala-boca, beleza? Mais uma coisa. Estou anotado. Ele muito provavelmente falou isso porque ele sabe que ele não tem CNH, sabe? Porque isso para a polícia é muito fácil de ver, a ficha de alguém e tudo mais, descobrir o nome da pessoa, blá, 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 onde mora, blá, blá, blá. E, tipo assim, eu acho que ele provavelmente falou isso, essa coisinha meio que em afronta, né? Ou não necessariamente em afronta, mas para provar que realmente ele sabe que ele não tem CNH e tudo mais. E ele falou isso justamente para saber que por ele não ter CNH, ele não tem como calar a boca dele dessa forma. Mas, de qualquer forma, se ele tivesse CNH, realmente seria uma boa maneira de recrutar, né? Anotei sim porque aqui não tem edição. Eu anotei porque não tem edição. Palavras vão ao vento e não vou ficar cortando o vídeo. É por isso que eu estou anotando aqui, tá bom, pessoal? Eu me aparento um pouco com medo. Mais um ponto aqui para o Silvercorp. Não sei porquê. Eu queria que você mostrasse o vídeo que você apagou, ou o YouTube apagou, sem o borrão da cara do tal morador da casa que tinha xingado a sua mãe. Porque se você mostrar o rosto, você provaria que não é o seu amigo, tá? Você provaria que não é o seu amigo, beleza? Então, a gente espera também esse vídeo sem o borrão na cara daquele rapaz que provavelmente pode ser o seu amigo que faleceu. E outra coisa. Eu sinto muito pelo seu amigo. Isso é uma tristeza. Eu realmente sinto muito mesmo por isso. Eu fico triste, tá bom? Se fosse uma pessoa da minha família, eu fico imaginando. Seria muito triste, então eu estou realmente prestando os meus sentimentos aqui. E outra coisa aqui, continuando aqui a minha resposta. Não fui eu que mandei policiais. Você disse que eu mandei policiais. Eu não sou ninguém para mandar policial. Os policiais foram atender uma ocorrência. Eles foram prestar um atendimento. Eles foram chamados. Eles foram acionados. Eu não sabia quem estava vindo lá. Foi uma coincidência. E outra coisa. Não, não. Eu pensei em falar um negócio aqui, mas acho que eu posso falar um negócio também. Eles disseram que já tinham feito a pesquisa da ficha de todos que estavam com você. Não foi pedido de força, assim, com força, arrogante. Não foi pedido dessa forma que você fala. A polícia militar não trabalha de forma arrogante, assim, não, pessoal. Para mostrar como a polícia é honesta, ela não é uma montanha intransponível. Eu comecei essa live com o pedido de desculpa e sendo humilde. A polícia, ela não vai morrer se for humilde. A polícia não vai morrer se for humilde, obviamente. Agora, o Mourão, beleza. Você não tem nada a se falar referente a você, por exemplo. Mas você não pode falar pelas outras pessoas, né? Igual o Silverman falou ali. Na instituição polícia, ok, instituição polícia é extremamente necessária, é extremamente boa para a gente e tudo mais. Porém, assim como, por exemplo, na política, né? A teoria da coisa é muito boa, mas quem está lá acaba com o rolê para o Brasil inteiro. Na polícia não é diferente, né? Porque na polícia você vê um monte de casos de abuso de autoridade. Você vê casos realmente de racismo, né? Você vê muita coisa assim. Mas isso não é por conta da polícia. É por conta da pessoa. Às vezes a pessoa que está ali, vamos supor, um policial. O policial em pessoa, o policial, não por ele ser policial, mas ele enquanto uma pessoa comum, é racista. Só que aí ele está coberto por uma farda e essa farda dá um certo poder a ele. Então, ele vai se sentir num passe livre para poder ser racista contra outras pessoas e tudo mais. Porque ali as outras pessoas não tem, sei lá, uma arma para tirar na cara dele. Ou então ele tem proteção da lei, né? Por ser policial e não vai ter nada para flagrar ele fazendo isso. Então, assim, o Mourão, galera, o Mourão, não estou falando que o Mourão está fazendo isso, né? Pelo amor de Deus, espero que vocês não tenham entendido errado. Mas você está certo, você, beleza, é admirável a forma como você agiu aí, a forma como você falou. Mas isso não representa todo mundo, né? Não representa todo mundo e eu acredito que a maioria das pessoas que são da polícia, né? Não só militar, mas, enfim, não vou falar muita coisa, mas eu acredito que a maioria dessas pessoas podem sim ter uma certa responsabilidade ou certa conduta desviada do que seria ideal, né? Então, vocês podem ter esse exemplo. Os policiais que foram lá, eles não foram arrogantes. Me dá, não sei o quê, você é bandido, essa coisa. Não, eles foram fazendo pesquisa do trabalho deles, tá bom? Outra coisa. Aí, outra coisa. Por mais que, né, os caras possam não ter sido arrogantes e tudo mais, às vezes a própria forma deles falar é um pouco mais agressiva, um pouco mais autoritária que outras pessoas, justamente por conta do cargo deles, né? Então, isso acaba sendo comum e tal, e não necessariamente o cara foi um bosta porque, né, falou alguma coisa pra você e tudo mais também. Não, por favor, não faça nunca mais, não levanta a bandeira do racismo, que é um tema complexo, é um tema delicado. Não levante essa bandeira de forma de brincadeira que você fez. O racismo não se combate dessa forma, mostrando que tem que matar todo mundo, mostrando que tem que um matar o outro por causa de xingamento, de injúria, de xenofobia, de homofobia, não faz assim. Se você quer levantar uma bandeira contra racismo, contra xenofobia, contra homofobia, levante de forma inteligente, levante de forma consciente, não fazendo vídeo fake, tá? O que você fez foi incitação ao ódio. Concordo. Porque você disse que todo racista tem que morrer na bala, no fogo, isso aí foi uma coisa muito grave. Eu não chego a discordar, né, que todo racista tem que apanhar e tudo mais, e tal. Mas eu concordo que incentivar isso também é errado. É igual por exemplo, ah, você pode gostar de usar droga, né? Beleza, você usa sua droga ali, você tá fazendo um negócio com a sua vida e ninguém tem conta com isso. Agora, a partir do momento que você influencia outras pessoas a usar droga, você já tá fazendo merda. Tá? Eu não admito uma coisa dessa aqui. Eu não admito incitação ao ódio, tá ok? Então, se você vai levantar uma bandeira contra, pra combater o racismo, pense muito bem antes de levantar uma bandeira assim, tá bom? E você mesmo afirmou que o vídeo é fake. Por várias e várias vezes no seu Instagram, você falou que era real, era real, era real, era real. E o racista tem que morrer, tem que passar fogo no racista. E agora, nesse último vídeo que você fez, me xingando todo, você falou que é fake o troço. Então, os seus seguidores têm que ter... Ele não necessariamente falou que era fake. Eu não sei se você viu, mas vou deixar o vídeo aqui, você por favor, assista, tá? Ele não necessariamente falou que era fake, mas ele deu a entender bastante que o vídeo era fake, galera. Ele deu muito a entender com as coisas que ele disse, tá? Ele falou muitas vezes, ah, não sei o quê, quem se importa se é fake ou não, mas o que importa mesmo é a bandeira que eu levantei contra o racismo e tudo mais, entendeu? Então, ele meio que falou que o vídeo era fake, né? Consciência que você está fazendo conteúdo fake para chamar atenção e os seus seguidores têm que ter essa consciência aí, tá bom? Tem mais coisa aqui, vamos lá. Em muitos stories aí do seu Instagram, você disse que precisava de um ar, precisava sair da sua cidade, porque tinha muito BO já, você ia receber uma desse tamanho, que não aguentava, porque, ah, eu vou... Você disse nos stories, os seus próprios inscritos aí estão falando que você estava saindo da cidade para dar um ar, porque estava sendo investigado e tudo mais, que precisava dar uma volta. Foi isso que você falou anteriormente. É verdade. Não agora que eu ia trabalhar, viajar, negócios, a viagem. Você disse anteriormente que estava indo realmente para sair dessa carga que o vídeo deu para você, essa carga pesada, tá? Isso foi coisa dos próprios inscritos seus, do seu Instagram, que diz que você saiu, não é saiu fugido, mas saiu realmente para sair um pouco dessa carga que estava causando, né? Mais uma vez aí, então, passando para mais um ponto aqui da resposta, no seu vídeo para mim, você não explica muita coisa, você só me xinga, me xinga, me xinga, me xinga o tempo inteiro. E eu estou aqui nesse vídeo não para te xingar, você achou que eu ia fazer um vídeo de treta? Eu vim aqui, uma coisa que eu aprendi no mundo, seja humilde, com a humildade você pode ganhar muitas coisas na vida, tá? E outra coisa, por ponto final aqui, você disse a palavra processo, você disse sobre processo, você quer me processar, você quer justiça ou você quer dinheiro? Você quer que a justiça seja feita? Você acha que eu estou errado? Eu simplesmente... Esse era um sorrisinho dele na hora que ele falou isso, eu achei muito bom. Alô, metaforando? Ih, eu muntei o negócio sem querer, desculpa. Vou voltar um pouquinho. Eu simplesmente mostrei que o seu vídeo era fake, você levantou uma bandeira contra o racismo de forma inadequada, de forma que incita o ódio entre as pessoas. E outra coisa, eu mostrei o que aconteceu, porque eu, no papel de policial honesto, policial que quer transparência para todo mundo, para todas as pessoas, seja ela a mais rica ou a mais pobre, seja ele um mendigo, doente ou ricaço, milionário, eu quero, como trabalho policial militar, por transparência neste Brasil. Não importa se eu sou soldado, se eu sou coronel, se eu sou general, se eu sou o presidente, se eu sou um bambambam qualquer, ou se eu sou um perrapado. Eu quero transparência e honestidade. Só isso. Então, se você quer justiça, em cima de mim, eu deixo com você. Beleza? A minha humildade, eu já coloquei aqui. As palavras que eu usei, eu estou retirando aqui. Projeto de bandidinho, eu retiro isso. Peço aqui no final do vídeo as minhas desculpas, porque a impressão que você passou para um canal policial disparando arma de fogo a esmo é, a primeiro momento, uma impressão de uma pessoa que está no banditismo, uma pessoa que está ali implicando a outra, querendo ameaçar com arma de fogo, disparando, inclusive, disparando arma de fogo. E outra coisa, você não tem cálculo sobre o projétil. Você não consegue calcular a velocidade e o poder de uma 380, de uma 9mm, de uma 0.40. Pode ser que aquele projétil ricochetearia no chão e pudesse desviar o seu percurso, causando, sim, alguma outra gravidade. Ainda bem que não causou. Poderia ter ali um animal, uma criança, um idoso, poderia transfixar uma parede, um... Até a galera da física, a galera da física que quer fazer um cálculozão aí, vamos supor, a bala que ele atirou para cima também, a bala que ele atirou para cima vai subir até um certo ponto, e a partir desse ponto que ela subir ela vai começar a cair e aí vai sofrer a aceleração da gravidade, blá, 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 blá. A aceleração da gravidade que essa pessoa, que essa bala vai sofrer, até ela cair no chão ou então atingir outra coisa, é suficiente para causar algum dano em alguém? Eu tenho a impressão que sim. Não sei, talvez ele esteja viajando também. É isso aí, se alguém quiser fazer um cálculo e explicar aí nos comentários, não sei, não. Uma delite, isso tudo é o que eu tenho para dizer aqui. Não quero treta, estou aqui colocando palavras mais tranquilas, sem raiva, sem xingamento, não xinguei nenhum palavrão. Tenha uma boa noite e Deus cuide da vida do seu amigo. Eu realmente fiquei triste por isso. E se você precisar sucesso no seu canal, eu não quero mais nada com você. Eu quero tocar aqui a minha honestidade, o meu trabalho policial e ser exemplar para as crianças, ser exemplar para os jovens que tanto estão gostando do meu canal. Muito obrigado a todos vocês, meus inscritos, e a todos vocês inscritos do Silvio Coppe também. Se vocês quiserem participar do meu conteúdo, ver que a polícia pode ser a sua aliada. A polícia pode te ajudar um dia. Eu sei que tem muitos policiais que podem fazer coisas erradas, mas a maioria, nós estamos aqui realmente para ajudar vocês, tá bom? Boa noite, até mais, pessoal. Muito obrigado por assistirem aqui. Fiquem com Deus. Até mais. O vídeozão acabou. Eu gostei bastante, né, do que o Soldado Morão falou e tudo mais. Eu acho que o fato de ele ter feito isso ao vivo também foi muito massa, né? O Silvio Coppe, no vídeo dele, para quem não viu e quem não quiser ver, por favor, né, vai lá no meu vídeo dar uma visualização, um likezinho também, mas se você não quiser, eu vou te falar aqui. Ele realmente não afirmou em momento nenhum que o vídeo era verdadeiro e ele deu muito a entender que o vídeo era fácil com as coisas que ele falou, galera. Deu muito a entender e ele ficou, puto, xingando o cara e tudo mais. Mas, enfim, galera, o meu papel aqui é só mostrar as coisas para vocês, né? Não quero dar... Lógico, dar opinião, sim, eu dou opinião, eu tenho opinião aqui e tudo mais, mas não que seja uma opinião pessoal e tudo mais, é uma opinião baseada num panorama... num panorama... panorama geral. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão no vídeo, por favor, deixa o like e comenta aí também, porque isso me ajuda bastante. Vamos hypar esse vídeo meu aqui para, sei lá, alcançar mais pessoas e conversar com as pessoas e as pessoas gostarem de mim e eu ganhar inscrito e eu talvez ganhar dinheiro também. Não sei, né? Não sei, eu não vou mentir que isso aqui, ganhar dinheiro trabalhando assim, seria muito bom, mas não sei se algum dia eu conseguirei realizar. desde já é isso, papai ama vocês, deixa o like, tchau!